Seguinte galera, vou gravar aqui o podcast A intenção é fazer diária, porém tem vezes que falha, foi mal Então fica meu pedido de desculpa aqui E o assunto hoje, como vocês leram aí no título É a violência policial Por que? Nessa última semana Já foram mais de 5 jovens mortos Em confrontos pela polícia E dois, claramente assassinados pela polícia Ah, mas eles são bandidos E é esse ponto que eu quero pegar Essa acusação de falar que pessoas mortas pela polícia são bandidos Que se torna uma segunda violência Porque é o seguinte, a PM mata a pessoa Em vez de assumir a bronca, o PM assumir a bronca Falar, não, fiz merda Vou assumir a merda que eu fiz Não, ele vai lá e assina um auto de resistência Chamando o inocente de traficante E aí o cara sofre a segunda violência O cara é morto pela polícia E depois tem a sua reputação morta, assassinada pela polícia também E não só pela polícia Eu vou fazer aqui Pelas forças de segurança Porque não podemos esquecer Do músico e do catador de recicláveis Que foram assassinados por soldados do exército Que também tiveram a covardia De falar que eles eram assaltantes Que eles eram ladrões de carro Sendo que o vídeo desmente totalmente a versão Dos soldados Que depois que faz a merda, né Aí vem que a merda foi pro ventilador Eles falam Ai, a gente não sabia A gente se confundiu Mas a primeira vez A primeira vez que é perguntado é o que? Ah não, foi um confronto Os cara atirou na gente Os cara não tem a hombridade Sabe, de assumir As merdas que fazem E aí isso acaba Acontecendo o que? A maior parte da população Tem medo da polícia Tem medo das forças de segurança E o pior de tudo Foram assinadas cartas Foram mandadas cartas Pro Ministério da Segurança do Rio de Janeiro 100 mil cartas No meio dessas cartas Tinham correspondência de crianças E as crianças retratando Os policiais Como os assassinos Os assassinos delas Policiais matando crianças Isso não sou o que eu tô dizendo Isso tá no desenho Que as crianças estavam fazendo E cara, sinto muito Mas cara, quando você vê Que uma criança tem medo de você É porque, velho Tem alguma coisa muito errada, mano Com vocês Então eu quero que vocês aí PMs que escutem isso Vocês aí que são da força de segurança Que talvez escutem isso Vocês têm que colocar a mão na consciência E começar a pensar O que vocês estão fazendo de errado Porque mais uma vez Pra uma criança Ter medo de vocês, cara Vocês estão fazendo alguma coisa Muito, mas muito errada Aí vai falar assim Ah não, mas o governador é que mandou É o plano de segurança do governador Sabe, essa desculpa foi usada sabe aonde? Na Alemanha nazista, cara Os caras que Mandavam os judeus pros gás Da câmara de gás Falavam Ah não Foi o meu superior que mandou Só que o cara tava cometendo A culpa é toda compartilhada Ah, foi o governador que mandou atirar Mano, você pode falar Não, não vou atirar Não vou abrir fogo numa favela Onde pode morrer inocentes Onde crianças irão morrer Lembrando que foi pra conta hoje Uma adolescente Com um filho no colo A criança, um bebê Tomou um tiro na perna Dessa aí a gente ainda não sabe Se foi um policial Ou se foi um traficante Mas Foi numa operação policial Os policiais invadiram a favela Aí houve troca de tiros E uma Mulher foi morta Uma adolescente foi morta Com um bebê no colo E esse bebê tomou um tiro também De raspão Mas foi um tiro Cara Mano Cara Eu não tenho estômago pra isso Sinceramente Olha Eu Essa guerra às drogas Tá Tá fazendo nós morrermos Nós que somos Pra quem não sabe Eu também moro numa comunidade Numa favela Eu não gosto de falar comunidade Preciso falar favela mesmo Que assim Fica bem claro Comunidade Pode ser qualquer coisa Mas favela É favela Então eu moro nenhuma E cara Eu já vi uma criança De sete anos Olhar pra mim Depois de ter visto Um carro da polícia Passar e falar Eu tenho medo desses caras É sério Você acha que eu tô brincando Eu já vi uma criança De sete anos Ao ver um carro da polícia Virar pra mim E falar Eu tenho medo desses caras Então mano Sinceramente Você está fazendo alguma coisa Muito errada E eu espero que vocês Toquem na consciência De vocês aí E começam a ver O que A merda Que vocês estão fazendo Tá E se o governador Tá mandando Primeira coisa Ah eu vou perder Meu emprego Cara não sei mano Vocês tem que fazer Alguma coisa Se organiza aí Tá ligado Leva pro comando Fala assim Ó a gente não vai Mais fazer isso A gente não vai Entrar mais na favela Desse jeito Vamos fazer uma operação Aqui Vamos mapear Da onde vem as armas Vamos mapear Da onde está vindo As drogas Mas nós não vamos Entrar mais na favela Desse jeito Entrar nas favelas Em horário de escola Sabe Cara É surreal Surreal Bom galera Foi mal Desculpa Eu fiquei aqui prolixo Mas é que esse assunto Me deixa indignado Fico muito triste E é isso aí galera Valeu Se Deus quiser Estarei de volta Até a próxima Tchau 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 Tchau